Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. A pausa para reflexão neste Dia dos Pais, qual o tema deveríamos abordar? É evidente. O pai, a paternidade. Certamente, se você for pai, você que me acompanha, se for pai, pode confirmar que a paternidade é bem mais difícil do que tinha suposto, não é, pai? Mas vale também para a maternidade. A maternidade é bem mais exigente do que se tinha imaginado, não é assim? Claro, para viver uma vocação e uma missão, para responder com fidelidade é preciso entregar pelo menos tudo, pelo menos o melhor de nós. Nem sempre encontramos as respostas e as ressonâncias sonhadas, mas o amor é gratuidade. Não é investimento para encontrar compensações e gratificações. E olha, pai, o melhor modo que a masculinidade encontra, é, falo de masculinidade, para parecer-se com Deus, é fazer de sua própria identidade pessoal, vivida, segundo critérios de paternidade que levam a promover e proteger a vida de quem amamos, daqueles filhos que Deus nos deu. Pai, talvez você tenha tropeçado, somos tão frágeis, mas saiba, quando amamos com sinceridade e entrega, porém, até os nossos tropeços nos fazem crescer, porém, pai, se faltar amor, até as nossas virtudes serão criticadas. Talvez seja muito exigente o que eu tenha falado, mas vale para mim, bispo, para qualquer padre, para qualquer pai, para qualquer mãe, para qualquer educador. Quando amamos aqueles que nos foram confiados, volto a repetir, se amamos, até as nossas fragilidades podem nos engrandecer, porque aí as combateremos, as fragilidades. Mas se faltar amor, até as nossas competências podem se tornar opressoras. Mais do que dizer-lhe, para ser um bom pai, ou recomendar ou partilhar, vale a mim, padre quer dizer pai, sou padre. Mais do que oferecer minhas competências, as suas, nunca esqueçamos, ofereçamos o melhor da nossa capacidade de amar. Do restante, o próprio Deus cuida. Um grande abraço, pai. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto